Há muitas coisas que imagino que terão que ter continuidade no futuro, que têm que ver, por exemplo, com questões de orgânica e de reestruturações, que provavelmente ficarão para mais tarde, mas há todo um conjunto de outras decisões que já tomámos e que é preciso regulamentar, e essas sim, estão em condições, naturalmente, de poder completar esse trabalho. Em verdade, em que algum dos compromissos que o país assumiu, nomeadamente relativamente o apoio à Ucrânia possa ser posto em causa durante o período de governo de gestão? Não creio, não creio. Há um grande consenso nacional, como sabem, sobre a nossa ajuda à Ucrânia, de uma forma geral, enfim, concordamos que é algo que tem que ser feito, temos que continuar a fazer. Aliás, aqui, nesta reunião de Ministros da Defesa, acabei por reafirmar esse nosso compromisso de apoio à Ucrânia, dando conta daquilo que estamos a fazer e que vai sendo informado e disponibilizado na nossa página também, manifestando a nossa permanência nas coligações em que estamos, de apoio à Ucrânia, o trabalho na missão europeia, sobretudo, na Eumam, que continua, e portanto a mensagem foi a de uma continuidade do apoio à Ucrânia, tal como, aliás, os outros países, tal como nos foi também solicitado pelo Ministro da Defesa ucraniano, que participou nesta reunião por VTC, e portanto é um trabalho que vai continuar numa perspetiva de mais longo prazo, aliás, discutimos a esse propósito o tema de um fundo plurianual para a Ucrânia, que está em cima da mesa e que continuará a ser discutido, bem como, enfim, a continuidade do apoio que vamos dando cada vez mais em cooperação com os outros países. Obrigado. 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 Obrigado.